Bom dia senhoras e senhores, estamos exatamente aqui na Feira Livre do Álvaro N Nesse dia 12 de março de 2022 Mostrando a galera, é o Jair aí Esse é o rapaz que ganha mais dinheiro aqui no Álvaro N Ele é o cidadão aqui vendendo os relógios mais belos e mais bonitos da Feira Livre O Álvaro N Ligerini vamos mostrar aqui para vocês Vamos ver se a gente dá encontro, o rapaz que estava aqui com uma coisa muito importante Ei cabana, cadê o Mirandinho? Cadê o Mirandinho? Hein? Ei Mirandinho, vem cá Rapaz foi o maior trabalho para tomar ali para baixar o som, o Mirandinho Esse aqui é o Mirandinho Ei jogador de futebol rapaz, jogava muito Mirandinho mostrei o que é que você está Pé de moleque Você está vendendo pé de moleque na Feira? Vendo pé de moleque Mostrei para a galera aqui, curte o canal Afonso Machado Jornalista Vem de onde? Vem de Tapipoca Tapipoca é a cidade aqui do Ceará que significa pedra lascada traduzindo para o português É de Tupi Guarani É pedra, é pedra É pedra lascada É pedra lascada É pedra lascada Itapipoca significa pedra lascada Ita é pedra Em Guarani E traduzindo para o português Ita é pedra E pipoca era um índio, ele chamava pipoca É pedra lascada Abre aí Mirandinho Abre aí Mirandinho Abre aí para mostrar o pé do moleque É para quem? Os pessoal conhece Mostra aqui só uma coisinha rapaz Não pode não que eu vou vender Ah tu vai vender né? É boa senhora Zé Esse foi o Mirandinho É jogador de futebol como é que tá a barriga Depois que deixou de jogar Jogou muito o Artuzão E era vizinho do Artuzão Observe só como é que tá animado aqui A feira livre do Alvorene Nesse dia 12 de maio de 2022 É a feira mais movimentada Mais bem frequentada Mais diversificada do universo Aí vendendo chuteiro O jogador vendendo chuteiro Ó meu pai Como é que pode negócio desse? Vamos ver aqui Se ele filma aqui umas galinhas ligeirinho Ó sabe só senhoras e senhores Galinha Galinha polaca É do pescoço pelado Aqui temos galinhas comuns Comuns, comuns, comuns As chinesinhas Para pegar riscos Para ver se os galistas O galista mais antigo do Brasil Estadão aqui O maior comedor de galo do Brasil Toda quinta-feira Ele vem comprar um galo aqui Do tempo da reina Do seu Zé Gato Rafa Que antigão Prazer chefe Que é o seu Antônio Com seus pássaros estrangeiros Que podem E devem ser Para dizer Que aqui Vê aqui Pera que tá chorando Que é agapone Tô falando rápido assim Porque o cara baixou o som E a qualquer momento Ele pode voltar com o som Mas agapones Burguesas Pássaros Oriundos de Portugal Rolinhas Aqui são as Rolinhas diamantes Oriundas da China E aqui os canários Que chamam de Belga Mas na verdade São espanhóis Oriundos das Ilhas Canárias Do norte da Espanha Olha aqui Vejam que Periquitos lindos Oriundos da Austrália Que são maravilhosos Pelo amor de Deus Olha os prézinhos Rapaz Ah meu amigo Eu queria comprar Se eu tivesse aqui A feira do Alvaro Enio Também conhecido Como porco ainda Vem pra cá Os pré-tos aqui Não mais Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Na feira livre Do Alvaro Enio Nesse dia É 12 de Maio de 2022 Valeu Deus Valeu Jesus 12 de Maio de 2022 Tchau tchau pessoal É passarinho lindo As periquitinhas australianas